Aqui nós temos as lontras, elas são neotropicais e elas são animais semi-aquáticos. Elas vivem tanto dentro da água como fora da água. Dentro da água elas possuem uma agilidade muito grande devido às suas membranas interdigitais. São aquelas pelinhas que ela tem entre os dedos que facilita o nado dela. Fora da água ela é muito ágil para conseguir pegar o seu alimento, fazer tocas para a reprodução. E ela se alimenta de peixes, pequenas aves, pequenos anfíbios como uma rãzinha que fica ali perto do riozinho. Também pequenos mamíferos. Os dentes dela, ela tem uns caninos bem afiados, conseguem pegar e rasgar o seu alimento. Ela tem hábitos diurnos, então durante o dia onde ela está ativa. Ela brinca muito na água. Então ela não é daquele animal que chega para avançar, obviamente que tem que ter com certo cuidado. Não pode ter muito excesso de confiança, porque é um animal simpestre. A qualquer momento ele vai colocar o instinto natural dele em prática. Ela alcança até 12 quilômetros por hora, fica até 6 minutos embaixo da água. Como é um animal que tem esse hábito aí, de ficar muito tempo na água, nós temos aí mudanças bruscas na temperatura da água também. Então ela tem essa camada grossa de pelo também que ajuda. Quando ela nada, às vezes saem bolinhas, porque acabam ficando bolinhas de ar entre o pelo dela para facilitar o nado. A idade de maturação de lontras, essas aqui por exemplo, uma ainda não está na maturidade sexual, a fêmea está, que é em torno de uns 2 anos. O filhotinho também nasce de 1 a 3 filhotes por lontras e ela tem o cuidado parental. Ela cuida do filhote assim que ele nasce, ensinando ele a caçar, ensinando ele a mergulhar. Tchau, tchau.